Quais são os critérios para dizer se o cumprimento, porque vocês falaram que 9,37% não foi efetivo, o cumprimento, qual é o critério para efetividade, se chegou a resposta ou não, se a resposta cumpre os critérios. Vou passar para a Patrícia que ela tem mais detalhes. Foram quatro perguntas básicas feitas, os critérios para o cumprir, quer dizer, 10% cumpriram, foi diferente, não foram efetivos, 10% responderam a tempo as quatro perguntas. No checklist que está disponível na página, os senhores vão poder verificar quais foram as perguntas e quais foram as notas atribuídas a cada um dos municípios e a cada um dos estados. Os critérios foram, primeiro, a temporariedade, se responderam a tempo no prazo legal. Existem municípios e estados que responderam uma ou duas perguntas, às vezes três perguntas, isso também é pontuado, nós entendemos que aí a resposta foi parcial e também analisamos a qualidade dessa resposta, né, se a pergunta foi respondida de acordo com os parâmetros do que foi perguntado. Obrigado. 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 Muito claro, para mim, a questão da transparência ativa, se ela foi avaliada naqueles 25% da regulamentação, se está incluído naquilo, e se há também a pretensão de fazer uma avaliação de outros poderes e do próprio executivo. Bem, realmente só foram avaliados os executivos municipais e estaduais. Desculpa, qual foi a sua segunda pergunta? Se a transparência ativa... Não, a única pergunta que nós fizemos para análise daqueles 25% é se havia um portal de transparência, porque normalmente os sistemas de informação ao cidadão via web estão nesses portais, então a transparência ativa não foi analisada. Se nós pretendemos expandir, dobrar a amostra no segundo semestre, respeitando esses 492 municípios que foram avaliados e permitindo que, inclusive, alguns municípios se cadastrem se quiserem ser avaliados pela CGU. E avaliar outros poderes, isso não é? Não, isso não é da nossa competência. É importante dizer também que essa pesquisa não é um referencial para avaliação do que estabelece a Lei Complementar 131, de transparência ativa para fins de recebimento de transferências voluntárias do governo federal. Então, não se presta a isso. A lei de acesso, ministro, qual é o impacto que essa lei tem no combate à corrupção? Para melhorar as coisas no país? A lei é fundamental. Como eu disse, a corrupção não é só uma questão de caráter. As câmeras estão nessa? A corrupção é também uma questão de oportunidade. Na medida em que nós aperfeiçoamos a governança, e a transparência é uma ferramenta essencial para a governança, certamente nós inibimos a corrupção porque trazemos à luz os atos de gestão, os atos de governo, e qualquer cidadão, em qualquer município deste país, poderá acessar essas informações. Então, portanto, é uma ferramenta essencial no combate à corrupção. No âmbito do Poder Executivo Federal, o senhor avalia que está sendo cumprida a lei, quer dizer, com esse nível de 98% de pedidos respondidos? A avaliação que a Controladoria Geral da União faz é que, no âmbito do Poder Executivo Federal, nós temos sucesso absoluto na aplicação da lei de acesso à informação. 270 mil pedidos, 98% já respondidos, e com um tempo médio de resposta bem inferior ao que estabelece a lei. A lei estabelece 20 dias, nós temos um tempo médio inferior a 14 dias. casos específicos de não atendimento, ou de atendimento fora da expectativa do cidadão, existem mecanismos de recurso dentro do próprio órgão. O recurso, depois do órgão, pode vir à Controladoria Geral da União, e ainda mantida a decisão contrária ao cidadão, o cidadão pode recorrer a uma comissão de ministros. São 10 ministros que decidem sobre aquele pedido. Portanto, é um mecanismo de sucesso, e o índice de satisfação do cidadão com relação a esse tipo de serviço é bastante alto. Para quais os municípios esse resultado aponta um caminho? O estudo aponta que há necessidade de aperfeiçoamento do processo de acesso à informação nos municípios brasileiros. Como a nossa amostra, além das capitais, ela foi concentrada em municípios de acesso a 50 mil habitantes. Que em tese são municípios que teriam, de menor porte, teriam maior dificuldade de cumprimento da lei. Mas a lei é simples, a possibilidade de aplicação da lei por parte dos municípios também não é muito grande. A Controladoria oferece assessoramento, o assessoramento necessário, inclusive com o fornecimento de um sistema para gerenciamento das informações de acesso. Hoje, praticamente todas as prefeituras têm um sítio eletrônico e certamente poderiam ter também um portal de acesso à informação. Então, o que nós queremos é estimular que os municípios cumpram plenamente a lei, porque isso favorece o cidadão, favorece a democracia. E os outros poderes, ministro? O senhor tem avaliação? Não, nós não temos avaliação dos demais poderes. Nós fizemos essa avaliação no Poder Executivo, que são os entes em que tem mais similaridade com a atuação do Executivo Federal e com quem a gente tem mantido estreito contato num programa chamado Programa Brasil Transparente de Assessoramento. Nada impede, entretanto, que legislativos estaduais, municipais, possam também contar com o nosso apoio para cumprimento da lei. Ministro, os pedidos que foram negados, né, por alguns motivos aqui, eles estão entre os 98,3% que foram respondidos? Ou eles são os dois, um e pouco por cento que não foram respondidos? Os pedidos negados estão também entre aqueles que foram respondidos. Porque, às vezes, o cidadão não pode acessar a informação, porque é a informação classificada, ou ela se trata de uma informação de caráter pessoal, ou se trata de uma informação que, na verdade, poderia ser obtida por outra forma. O canal de acesso à informação não é um canal de prestação de serviços finalísticos, é de obtenção de informações pelo cidadão daquilo que não está disponível em cada uma das páginas de transparência dos órgãos. Na CGRU, teria o percentual de quantos foram classificados como sigilosos? Nós podemos passar isso depois. A assessoria de comunicação passa com detalhe. E elas são entre os 98, né? Certamente. Ministro, o material, enfim, ele mostra um retrato do município e de estado. Agora, a CGRU tem algo parecido... E também das capitais, né? Sim. Tem algo parecido em relação às estatais federais? Não sei se existe, é uma dúvida minha. Se não existe, se é a intenção de fazer. Nós temos, hoje, no governo federal, um sistema, que é o ESIC, que é utilizado por todos os órgãos públicos e praticamente todas as estatais já utilizam. Algumas ainda têm um sistema próprio, mas todas as estatais têm um sistema de acesso à informação. Eu digo, perdão, não ficou claro. Eu digo em relação ao ranking, se tem uma noção como esta, clara, de qualidade de acesso à informação nas estatais? Nós temos o detalhamento, cada um dos órgãos públicos pode ser passado para vocês também. Públicos federais, tá? Pode solicitar a nossa assessoria de comunicação. Há um índice de atendimento de cada um desses. Tem. Tá? Isso. Com relação aos assuntos, vocês colocam a economia, a administração pública, a família, o presidente, por exemplo, como alguns dos mais procurados. Queria que o senhor detalhasse um pouco que tipo de exemplos, que tipo de pedidos são feitos, que tipo de informação que o público pede, né, com mais detalhamento. Muitas das vezes, informações com relação a compras, contratos, prestações de serviços. A maior parte, menos receitas e muito mais a destinação de despesas e, por isso, as questões financeiras. Com relação aos programas sociais, existe uma grande curiosidade com relação ao Bolsa Família, aos beneficiários e também aos valores pagos aos beneficiários e também as questões da remuneração dos servidores, que está disponível desde o início da lei. A senhora pode explicar esse ranking, o que é nota 10, o que é nota 0, dos outros estados? Bem, aquela 25%, como eu disse, falei, 25% dessa nota é com relação ao fato de se existe um sistema e se a lei está regulamentada nos estados e nos municípios. 75% a partir de uma escala de pesos e medidas que está disponível para os senhores no site, e os senhores podem verificar, dizem respeito à facilidade do canal de atendimento, se existe um canal de atendimento físico e se existe um canal de atendimento eletrônico, as perguntas que foram feitas e a qualidade dessas respostas em tempo hábil. Durante a apresentação, teve um momento que foi falado da população dos municípios, eu queria entender que se o município é menor, os critérios de avaliação foram mais flexíveis para eles na hora de dar nota? Não, absolutamente não. Quando os municípios tiraram a mesma nota, na verdade eles estão empatados, mas nós entendemos que como um município menor, ele teria mais dificuldades em tese de estar implantando, implementando a lei de acesso à informação, e por isso nós destacamos diante de um município maior, mas na verdade eles estão empatados. Só uma outra informação, o senhor falou que os municípios estão encontrando dificuldade de implementar, lá dentro o senhor falou que a intenção não é punir, mas que existe a possibilidade de se enquadrar com improbidade administrativa, o senhor falasse um pouquinho melhor sobre isso, qual é sobre prazo de implementação, de regulamentação dessa lei, quando é que esse município pode incorrer improbidade administrativa? Deixa eu só complementar, se o Ministério Público quiser, ele pega essas informações da CGU e pode entrar com a ação? Bem, a Controladoria Geral da União não é o órgão de fiscalização dos municípios e dos estados e dos demais poderes em relação ao cumprimento da lei, mas esse retrato, ele certamente pode ser utilizado pelo Ministério Público e também pelos tribunais de contas para avaliar o cumprimento da lei em cada um dos estados e municípios. Importante dizer que a lei já está vigendo, portanto, o cumprimento da lei é obrigatório. Então, o não cumprimento da lei, a própria lei estabelece que pode caracterizar em determinadas situações ato de improbidade. Portanto, os gestores públicos estão submetidos a um regramento que eles têm que cumprir. Não será a Controladoria Geral da União o agente de fiscalização e de controle, mas sim o Ministério Público e os tribunais de contas. Posso concluir? Pois não. A CGU está presente em todas as regionais. Comumente, as regionais são chamadas a contribuir com os Ministérios Públicos locais e os tribunais de contas para poder fazer essa avaliação. Um dos motivos para que nós estabelecêssemos essa métrica é que essa métrica fosse igual para todo o país e que houvesse, então, uma igualdade com relação a essa análise. Lembrando que isso é uma fotografia, qualquer ato de punição tem que verificar a situação nesse exato momento em cada um dos municípios. Isso foi uma fotografia que foi tirada em determinado momento ainda este ano e para cada ficha de município tem identificação em que período essa avaliação foi feita. Só mais uma pergunta. O critério aqui do zero para a Amapá e o Grande do Norte que tiraram o zero, eu queria saber na avaliação de vocês qual é a razão disso. Por que dois estados não estão cumprindo se vocês chegaram a detectar alguma causa dessa nota zero? E zero aqui nesse caso significa que não estão respeitando bem, hoje estão infringindo a lei. Eu gostaria que você acessasse para ver exatamente os critérios que eles atenderam ou não. Para o Estado poder ter tirado zero, nenhum dos critérios avaliados foram atendidos. Agora, a gente consegue interpretar por quê? Não foi objeto dessa pesquisa a causa do não cumprimento da lei até o presente momento. Foi só um diagnóstico se estava sendo cumprido ou não. A última aqui. Vocês avaliam que a população tem mais consciência da importância dessa ferramenta, dado que o número de pedidos em março foi o maior já registrado? Nós estamos observando um crescimento no governo federal significativo a cada ano e a cada mês dos pedidos de acesso à informação. É muito importante divulgar à população brasileira essa possibilidade, porque faz com que cada cidadão seja um fiscal dos atos do governo e cada cidadão seja um agente de transformação também do nosso país, um país mais justo, mais solidário e que cumpre a sua obrigação de garantir o bem-estar da população. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente.